Entre linhas, a opinião do jornalista Antônio Carlos Lua. Solucionar a questão hídrica utilizando o arsenal jurídico que regulamenta a política de sustentabilidade é hoje o maior desafio do direito ambiental no Brasil, onde a disputa pela água tornou-se uma questão preocupante. O Brasil detém 12% da água potável do mundo e sempre foi apontado como uma das regiões do planeta com menos riscos de falta do precioso bem natural. O país tem 26% da água doce de superfície concentrada no território amazônico. A verdade é que a abundância de água pode tornar-se uma ilusão no Brasil, que é o quarto maior exportador de águas virtuais do mundo. O país envia cerca de 112 trilhões de litros de água doce ao exterior, em contêineres abarrotados de carne bovina, soja, açúcar, café, entre outros produtos agrícolas, que levam embutido um insumo invisível. A questão dos recursos hídricos se tornou a grande tônica do século XXI, com um número significativo de disputas generalizadas, causando mortes, muitas vezes em conflitos por água inservível e já contaminada. Entre Linhas Com o jornalista Antônio Carlos Lua Rádio Web Justiça do Maranhão Mais sintonia com o Cidadão Com o jornalista Antônio Carlos Lua 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 Obrigado.